O que eu espero é muito, agora lá! Eu estou a colocar uma puxada de um grande amigo, a primeira, eu tenho medo! Eu estou a ter muito tempo em um milhão dos anos 50! Eu! Quem é que eu vou fazer aqui assim, é isso que eu vou for. Eu estou a colocar na puxada de um final, das Pendolos da Senhora. Eu vou fazer o processo de sasena, eu vou fazer o processo de sasena, eu vou fazer o processo de sasena do lugar de mim, que eu tenho em mim hoje. Obrigado. 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 Obrigado.